Jogadores aquecendo para o treino, mas a gente não viu. O técnico Wagner Lopes preferiu não mostrar o treino como uma estratégia para o próximo jogo do Dragão. O time perdeu por 3 a 0 do Bragantino na semana passada e nessa sexta-feira vai pegar o Criciúma no Antônio Ascioli. E os jogadores estão sendo cobrados por resultado. Tem que ter cobrança quando você ganha e quando você perde. Ninguém esperava realmente aquele placar e foi um jogo que entre as partes temos que esquecer, mas temos que lembrar nossos erros também para não vir a acontecer novamente. Então isso serve de maturidade, serve de aprendizado, não só para esse próximo jogo como para o resto do campeonato todo. O treino foi com desfalque, sem Jonathan que está com cachumba, Washington se recuperando de lesão na coxa direita e o goleiro Maurício Kozinski que está muito gripado e é dúvida para o jogo de sexta-feira. O Dragão deve apresentar em breve André Castro, de 27 anos, que estava na Ponte Preta. Ele atua como volante, lateral direito e zagueiro e esteve no Dragão em 2017 por 32 jogos. Agora o Atlético precisa vencer a partida contra o Criciúma para se fortalecer na Série B. Também para nós, conquistar a nossa confiança ainda mais, demonstrar o nosso trabalho que vem sendo feito. A gente tem que contar com o apoio de todo mundo, nossa torcida, a nossa concentração, não deixar acontecer o que aconteceu nesse último jogo, entrar diferente, buscar a vitória a todo momento.